O Santa Cruz de Recife, que é o nono do Grupo A, recebeu o Internacional em Recife. Uma bela jogada do ataque terminou com um chute de Carlos Roberto entre as pernas do goleiro. Santa 1 a 0. Atenção, eu chamo sua atenção para a beleza da jogada de Enagio. Um golaço, é ou não é? 2 a 0 Santa Cruz. Atenção para outro golaço do Santa, Marlon, que mata no peito antes do chute e depois manda ver. Olha lá, Santa 3 a 0. O Internacional, que mesmo com a derrota manteve-se na vice-liderança do Grupo B, ao lado do Vasco, ainda descontou com um gol de Marcelo. Final, Santa 3, Inter 1. Agora, eu chamo sua atenção, acompanha essas jogadas aí. Rubem Paz bate a falta e lá está ele, voando para salvar o gol do Santa Cruz. Mais uma falta. Agora é André Luiz quem bate, violento, mas lá está ele de novo, voando, voando. Mas quem é ele? É um pássaro? É um avião? Não. É o Birigui, o goleiro voador do Santa Cruz, um goleiro fantástico.